Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas. No olhar das mães, fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados. Nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados. E sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Precinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte. Que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte. No amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza. Na sua mais sublime vibração. Não é no coração da natureza. É dentro do meu próprio coração. Eu vejo Deus no sinto 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 Deus.